Não tem como começar o vídeo de hoje num clima feliz e com piada, porque como a maioria de vocês já sabe, faleceu Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. E eu não sei se você sabe a grandeza disso, tipo, a perda dessa pessoa. Pra quem não sabe, o Victor nunca assistiu Dragon Ball. É um desvio de caráter bem grande. E olha que eu nem conheço tanto assim de anime e eu assisti Dragon Ball. Então imagina que pra minha geração é tipo uma das maiores perdas do mundo nerd. Tipo, meu pai assistiu Dragon Ball, aí ele fazia eu assistir Dragon Ball. E provavelmente outras gerações aí que são mais novinhas assistem Dragon Ball, porque Dragon Ball é meio eterno, sabe? Eu conheço a grandiosidade de Dragon Ball. Não tem como uma pessoa viva neste mundo hoje não saber o que é Dragon Ball. É tipo Pokémon. Todo mundo sabe pelo menos um personagem. Sim, todo mundo sabe que existe Dragon Ball. E eu conheço muito da influência que Dragon Ball tem, porque o Oda, criador de One Piece, era muito fã do Akira Toriyama. Faz sentido. E eles eram, a partir de certo tempo, eles se tornaram amigos. Então o Oda começou como um fã do Akira Toriyama, mas quando ele ganhou notoriedade eles se tornaram amigos. E o Oda deu até uma declaração, por causa do falecimento do Toriyama, ele deu a declaração falando que ele lembra da primeira vez que o Akira chamou ele pelo nome. Ele lembra da primeira vez que ele se referiu a ele como um amigo e que todos esses momentos eram muito importantes pra ele. Então por mais que eu não tenha referência do que é Dragon Ball ou a importância da obra do Akira Toriyama, assim, eu não vivi isso. Eu vivi One Piece e o cara que criou One Piece dá um valor pra isso. Então automaticamente eu sei que o peso é enorme. E não só o Oda, mas ele também era muito amigo do Masashi Kishimoto, criador do Naruto. Tão amigo que o nome do filho do Toriyama é Sasuke. Sério? Sério. Então tinha ali um carinho muito grande entre todos eles e vai fazer muita falta. São obras muito grandiosas, então faz todo sentido eles se conhecerem e se darem muito bem, porque você sempre vê uma referenciazinha de um anime no outro e isso é muito legal. Eu preciso te mostrar as referências de Dragon Ball e One Piece. E o crossover. Isso existe? Existe. E você nunca assistiu Dragon Ball? Não. E querendo ou não, ele morreu numa idade não avançada, não era assim o momento, você não tava esperando, sabe? Quando a pessoa vem lá pros seus 80, 90 anos, você já sabe que eventualmente isso vai acontecer. Mas 68 anos, ele ainda escrevia, ele ainda tava fazendo ali algumas histórias de Dragon Ball, então tipo, é bem pesado. Ele ainda tava participando da produção do Dragon Ball Super, ele não era o responsável pela criação do Dragon Ball Super, mas ele ainda acompanhava todo o processo de criação ali, ele fazia parte da equipe de produção. Então, é um cara que ficou envolvido com a própria obra durante toda a vida e se dedicou muito a isso. E vale lembrar que ele não fez só Dragon Ball, ele fez outras obras, inclusive uma delas que é o Saint Laurent, tá pra sair aí no streaming. E é uma adaptação de um mangá, então... A gente tem muito conteúdo ainda pra consumir, provavelmente você ainda precisa assistir Dragon Ball. Preciso. E você, que não assistiu ainda, vai assistir porque essa obra é incrível. Esse é o momento de você me apresentar Dragon Ball, Ana. Eu não sei se é muito certo a gente pegar hype na morte de alguém, mas esse é o momento de a gente te apresentar Dragon Ball. Então, a gente deixa aqui o nosso minuto de silêncio, nossa homenagem à Kira Toriyama e o nosso muito obrigado por ter feito parte do mundo e criado a cultura que a gente vive hoje em dia. Da minha infância. Agora, saindo da notícia triste e iniciando com as notícias da cidade. O filme do Mario. Que Mario? Aquele que fez um bilhão de bilheteria o ano passado e que te convida vai ganhar a continuação. Isso aí, a Nintendo e o estúdio de animação Illumination revelaram a novidade no dia do encanador bigodudo 10 de março. Mas você deve estar se perguntando por que raios 10 de março é dia do Mario? É o aniversário dele? É porque os jogos saíram nessa data? Não, nenhuma dessas opções. É só porque eles acharam legal, porque quando você faz março com 10 fica Mario. Ainda não revelaram muita coisa sobre o filme, só que os diretores do primeiro vão voltar e que ele sai dia 6 de abril de 2026. Nossa senhora! Ai, tá longe. Mas o final do primeiro deixou bem claro que vai ter o Yoshi. Então a gente já tem que se preparar pra ver essa coisinha fofa sendo arremessada de um precipício por um italiano desalmado. Já fiz, não nego. Meu Deus! É necessário se você não passa pro outro lado! O problema é seu! Come cogumelo e pula alto! Não é assim que funciona, não dá, é muito comprido! Dá o seu jeito! Você tem que chutar o Yoshi pra baixo! Ou será que vão transformar o Mario em bebê e obrigar o Yoshi a cuidar dele? Certeza, Baby Mario é capaz de vender mais bonequinho que o Baby Yoda. Faz sentido? É mais bonitinho? Parece que o plano da Disney de transformar todas as suas animações em live action tá passando por um momento turbulento, já que duas delas foram de arrasto pra cima. Provavelmente. Isso aí! Começando pelo filme adaptando a animação do Rei Arthur, A Espada Era a Lei, que foi anunciada em 2018 com Juan Carlos Fresnadillo na direção. Essa semana ele tava dando uma entrevista divulgando o seu novo trabalho, o filme Donzella, aquele com a Millie Bobby Brown, que tá na Netflix. E perguntaram pra ele como que andava o trabalho dele com a Disney. A resposta é que não andava já faz um tempo, porque o Mickey Mouse pausou o projeto e que ele acha que infelizmente nunca vai acontecer. O que meio que faz sentido, já que a animação quando foi lançada não foi um grande sucesso nem de público nem de crítica. E como ultimamente até os remakes de desenhos mais famosos estão ficando abaixo do esperado nas bilheterias, provavelmente a Disney não quis arriscar. Além disso, o remake do Bambi também tá com o futuro incerto, já que a diretora Sarah Polley deixou o projeto e como a Disney tá passando por reestruturações internas, é bem provável que o filme tenha o mesmo destino da mãe do personagem. F no chat. Mas pra quem é fã desses remakes, fica tranquilo que ainda tem um monte vindo por aí. Esse ano sai um filme mostrando a juventude do Mufasa, pai do Simba, ano que vem tem a Branca de Neve, depois Moana, Lilo Street, Hércules, Enrolados e até remake daquele Robin Hood furry vai ter. E daí quando eles finalmente lançarem todos esses, já vai ter passado uns 20 anos e eles já podem começar a fazer remake do remake do primeiro filme, criando assim um círculo vicioso e interminável. Ano passado anunciaram que a saga Crepúsculo vai ganhar uma nova adaptação, só que dessa vez pra série de TV. O que faz sentido porque tá na moda agora, né? Harry Potter vai virar série, Percy Jackson já virou, Senhor dos Anéis, As Crônicas do Spider-Rick, Narnia vai ganhar um novo filme, só era bom mesmo que ninguém teve coragem de tentar de novo. Deviam. Porém agora o chefão da Lionsgate Television jogou um balde de água fria nos fãs que já estavam especulando quem seria o novo Edward, Mads Mikkelsen, a nova Bela, Mads Mikkelsen, ou o novo Lobisomem Sem Camisa. Ih, eu tô falando gaguejando? Mads Mikkelsen. Isso, porque essa nova adaptação não vai ter atores reais e vai ser uma série animada. Então não vai ter a Bela, porque ela não é nem um pouco animada. Mas você sabe que eu acho que vai funcionar melhor e pode ser que eu consiga gostar de Crepúsculo? Você não gosta de Crepúsculo? Você acredita que não? Fora. Enfim. Fora. Você não vai assistir Dragon Ball, fica na sua. Quando você faz uma animação, é muito mais aceitável. E fica muito melhor de fãs especiais também. E talvez a Renesme não fique tão estranha quanto no filme. Estranha? Era bizarro, não estranho. Estranha sou eu. Mas por enquanto é isso e ele não revelou mais detalhes. Mas lembrando que já tinham revelado que quem tá trabalhando no roteiro da série é Sinead Daly, que trabalhou em projetos como Raised by Wolves, The Get Down e Dirt Gently. Para séries que, apesar de boas, foram canceladas antes do tempo. Então vamos ver se essa série do Crepúsculo não vai sofrer disso aí também. Fallout, série da Prime Video que se passa no mesmo universo dos jogos de Fallout, ganhou um novo trailer completo que fez algo terrível. Aumentou o nosso hype pra essa bosta. Eu não quero hype pra Prime Video. Pior coisa é ir assistir achando que eu vou ver um The Last of Us e acabar tendo mais um Halo da vida. O lado bom é que ao contrário da série do Halo, que eles olharam pro universo fenomenal dos jogos e disseram e eu faço melhor, a série de Fallout vai se passar no mesmo universo dos jogos. Prometendo respeitar os acontecimentos deles, se passando décadas depois de Fallout 4, que é o jogo mais recente da linha temporal. E ao contrário de umas outras séries aí, dá pra ver pelo trailer que eles estão respeitando bastante o clima dos jogos. Com personagens bizarros, monstros, humor ácido e ao mesmo tempo com uma atmosfera bem depressiva. E uma trilha sonora que quem é fã dos jogos arrepiou inteiro. Pra quem não conhece, a história se passa no mundo onde a tecnologia avançou na base de energia nuclear até que em 2077 rola uma guerra nuclear entre Estados Unidos e China e o mundo é devastado. Olha! Eles estão prevendo o futuro? Oh! Que coisa, né? Assiste aí pra você vai saber o que vai acontecer. Alguns humanos sobrevivem em abrigos subterrâneos chamados de Volts. E a personagem principal da série, Lucy, acabou de sair de um deles pra explorar o mundo devastado cheio de monstros mutantes, sobreviventes questionáveis e várias facções que estão brigando pra tentar governar o planeta. Lembrando que, além disso, a série tem uma bela equipe por trás. Sendo escrita, produzida e dirigida por Jonathan Nolan e Lisa Joy, que juntos criaram a série Westworld. E, inclusive, que são fãs dos jogos. Quer dizer, disseram que são fãs. E é só marketing? A gente não sabe, mas eu, que dentro, prefiro acreditar que sim, porque o hype tá alto, né? A série de Fallout chega dia 11 de abril na Prime Video. E aí? Tá ansioso? Deixa aí nos comentários. E se você quer conhecer os filhos da Big Man, assim como eu conheci recentemente, clique aqui nesse vídeo. Obrigado, beijo. Tchau!